A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda não consegui te arrastar aí no meu peito Volta aí, vem dar um rei O deixe desacerto do meu coração Eu não posso fingir Nem tão pouco mentir Pra mim mesmo Caminha sem rumo mesmo Pois você ainda é a minha direção Lutei, eu lutei Fiz o possível Mas viver sem você É impossível Ententei Eu busquei Outra saída Mas eu rio fazer Que salva você Na minha vida Mas eu rio fazer Que salva você Na minha vida Eu busquei Que salva você Eu busquei Obrigado.